O sino da igrejinha faz belém, blém, blom O sino da igrejinha faz belém, blém, blom Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca-rua que é o dono da gira Oi, corre gira que algum mandou Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá Seja muito bem-vindo a esse canal Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram E todos os que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo Que é fácil, não custa nada, é zero reais e você ainda ganha uma estrelinha Pra conseguir adquirir um imóvel lá em Aruanda Então você pega, se inscreve em todas as redes sociais Você coloca pra ativar as notificações dos meus vídeos E também você vira membro que aí você ganha, na verdade, um lote inteiro lá em Aruanda Parou, parou, para tudo, para tudo, para tudo Peraí, antes de continuar esse vídeo Você já conhece o canal Macumbará? Não conhece? Então ó, vai aparecer aqui em cima no card o canal Macumbará Vai lá assistir que você vai curtir bastante Agora sim, ó Hoje, o vídeo de hoje, o que que eu vou falar? Seis curiosidades a respeito do seu tranca-ruas E você não sabia, beleza? Se você conhece alguma coisa, alguma coisa assim Diferentona, diferentona Deixa já embaixo aí nos comentários Antes de assistir esse vídeo Porque você não pode assistir esse vídeo Antes de deixar esse comentário, hein? Deixa o comentário depois de assistir esse vídeo, beleza? Não pula essa parte, tá? Então agora, ó Agora sim, que nós já começamos os trabalhos Reclamaram que eu fico demorando a minha introdução Então eu vou falando as coisas depois Conforme vai rolando o vídeo, né? Para de bater palma que você atrapalha o som da gravação, mulher Para! Bom, ó Vou ler algumas partes Porque eu não sei tudo de cor Mas a gente entende Mas a gente não sabe tudo de cor Então a gente vai acompanhando aqui Na leitura, nosso roteirinho aqui Que tá tudo assim É facinho, é só olhar O nome tranca-ruas Sem mais nenhum nome acrescentado Não existe Não existe a entidade que é só tranca-rua Fala aí com você Confere Se você que é médium de tranca-rua Confere Ele sempre falou o sobrenome dele Ou ele nunca falou? Porque, ó Eu nunca vi mesmo É verdade isso aí Eu nunca vi mesmo um que fosse só tranca-rua A gente canta às vezes na cantiga Mas existe essa questão de que Toda vez que essa entidade se apresenta Ele sempre se apresenta com algum nome Por exemplo O meu se apresentou como tranca-rua das almas Então o meu tem esse sobrenome das almas E existem um monte de outros sobrenomes Isso é uma curiosidade E isso é uma coisa que Meio que assim Sempre acontece mais com essa entidade Tranca-rua e Maria Padilha Pode reparar que eles são os que mais carregam Essa questão de ter um sobrenome Tem às vezes Exu Caveira Não existe Exu Caveira das almas Mas Exu Caveira da Calunga Até existe Até existe Mas eles não têm essa apresentação dessa maneira Essa é uma característica particular Dessa entidade Você sabia dessa? Eu não sabia não Não sabia Toda minha vida vi isso E nunca tinha prestado atenção Viver e aprender, né meu bem? Segunda curiosidade Antigamente os nomes de Exu Eles eram associados a nomes de orixás Por exemplo Tinha Exu Lonã Exu Apavenã Exu Apavenã Lembra dessas cantigas que tinha mais antiga? Também Exu Bará Sabe? Não tinha um nome A brasileira Vamos dizer assim Português de Exu Eram assim Nome A Bará Que é em Yorubá O Lonã Que também é em Yorubá Se não me engano É Apavenã Que também não é português Você entende? Quando surgiu o nome Tranca-ruas Foi aqui no Brasil E esse foi o primeiro nome De Exu Abrasileirado Olha que interessante, gente Então O primeiro nome de entidade De umbanda De esquerda Brasileirado Foi Exu Tranca-ruas Que não existia Só existia nome Em outros idiomas Muito interessante, né? E ele já apareceu Muito antes da Umbanda Em si, sabe? A Umbanda lá Que foi do Zé Lide Moraes Muito antes desse fenômeno Que inclusive foi dia 15 de novembro Que é hoje O dia que eu estou gravando Dia 15 de novembro E é porque é feriado Mas a gente não está de folga, né? É isso aí que acontece Na vida da pessoa Muito antes disso Em cultos Antes da Umbanda Sabe? Como tinha aqui em Banda E também em outros cultos Ai, esqueci o nome do culto agora Mas me perdoa Você lembra? Eu vou pôr aqui na tela Bom, e a grande questão é que Apesar dele se apresentar Em outros cultos Pois o Tranca-rua Ele é umbandista É uma entidade Que se afiniza mais Com a doutrina umbandista Falou, óbvio, pra você Seu Tranca Terceira curiosidade Todo Exu Tranca-rua É regido por Ogum É, meu bem Todos eles são de Ogum E o sobrenome Determina em qual área Ele trabalha Por exemplo Tranca-rua das almas Aqui Da minha doutrina Almas vem de Obaluaê Então ele trabalha onde? Lá no cemitério Depende Por exemplo Embaré É uma árvore Então ele trabalha Nas matas O que vai diferenciar Esse sobrenome? Por exemplo O meu Exu Se ele pedir pra eu fazer Um arriamento pra ele Eu vou ter que arriar isso No cemitério Que é o local de atuação De trabalho dele Claro que na minha doutrina Isso não é obrigatório A não ser que ele peça Se ele pedir A gente faz Porque é aquela história Manda quem pode Obedece quem tem juiz Por isso que eu te aconselho A obedecer Não custa nada É de grátis Igual se inscrever lá No meu Instagram E no meu Twitter Já se inscreveu, aliás? E aí se ele for, por exemplo Tranca-rua de Embaré Aí tranca-rua de Embaré Embaré, ele é da mata Aí você tem que arriar O trabalho dele na mata Porque ali é onde Ele está mais constantemente Beleza? Entendeu mais ou menos aí? Capitou? Tá entendendo esse vídeo? Tá gostando? Deixa o like Deixa o like Ai, dedo não Eu não sei que número eu parei Mas vai aparecer aí Tá, ó Próxima curiosidade A falange de tranca-ruas É a que tem mais sub-falanges De todas Sabia disso, amiga? Você sabia? Eu não sabia não Eu não tinha que ligar Não, a gente vai ouvindo Ouvindo, ouvindo Mas a gente sabe Desligado da vida Então, tranca-rua das Almas Tranca-rua de Embaré Tranca-rua das Porteiras Tranca-rua dos Caminhos Tranca-rua das Sete Encruzilhadas Tranca-rua do Cruzeiro Tranca-rua das Estradas Tranca-rua do Cruzeiro das Almas Tranca-rua das Matas Tranca-rua das Luas E ainda um monte de Udo sobre a Obby Chocada junto comigo, não é mesmo? Chocada E por último E não menos importante Você sabia que tranca-ruas Veste branco? Pois é, meu bem Veste branco Muitos trabalhos de Umbanda Tem trabalhos de Umbanda De algumas doutrinas Que as giras de esquerda São de branco também Acho super normal também Acho normal Mas a grande maioria Que eu vejo aqui em São Paulo É as giras de esquerda O povo veste preto e vermelho Que é o padrão de Umbanda Só que, em particular Tranca-ruas veste branco Não é que nem os outros Exus Que às vezes eles determinam Que tem que ser roupa preta De qualquer jeito que não pode Normalmente O terreiro já tem um uniforme Então o terreiro já determina Que a pessoa Em gira de direita Ela tá de branco Em gira de esquerda Ela tá de preto e vermelho Já não deixa Não libera geral Tem terreiro que libera geral Como que a música não entra Libera geral Libera geral Libera geral Então libera Libera geral Libera geral Então libera Libera geral Então libera Libera geral Então libera Tem terreiro, gente Que a pessoa veste O que quiser Vai na gira de esquerda Tem homem de corcelê Tem homem com saia rodada Tem homem de calça Tem mulher de calça Tem mulher de vestido É vestido roxo É vestido rosa Eu já vi até um vestido Pisca-pisca Vi Te juro, amiga Eu te juro Eu vi um vestido Pisca-pisca Eu não vou pôr aqui Porque vai que a pessoa Que processa, né Mas já vi Vestido pisca-pisca Na pombagira Vestido com aquele bagulho Assim atrás Que usa tipo no carnaval Já vi na pombagira O povo às vezes Eles não tão guardando 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 não Eles não tão liberando O bom senso deles Eles tão guardando O bom senso deles Na casa deles O bom senso é uma coisa Que você tem que caminhar Com ela pela rua Pra você não cometer Esse tipo de gato Entendeu? Não tô questionando A questão de homem Vestir roupa de pombagira Não, não, não A questão do pisca-pisca É demais pra mim Pisca-pisca É demais Mas tudo bem Cada um, cada um, né A gente tenta respeitar O negócio Mas tá ficando difícil É difícil O negócio tá ficando Muito difícil De respeitar as pessoas Não que eu não respeite Entendeu? Mas a gente acaba Observando E acaba fazendo Aquele julgamento Aquele julgamento Que não deveria fazer Aquele julgamento Que eu fico falando Aqui no canal Não, não passa Não passa Não passa Tem uma coisa chamada limite Eles não tá sabendo Lidar com esse negócio, né Então, tudo bem Beleza, vamos mudar de assunto Ó, eu não sou contra Homem vestir roupa de pombagira Se ele quiser se vestir De pombagira Tudo certo Se na casa de vocês Também permite Tudo certo Mas a grande maioria Das casas que eu vejo Não permite também Fala que o homem Tem que vestir a roupa de homem A mulher tem que vestir Roupa de mulher E fica tudo assim Nessa questão da sociedade Tá evoluindo E tá mudando Essa questão Do gênero Da pessoa E a pessoa A roupa não ter mais gênero Beleza, tá sendo implantado aos poucos Isso vai entrando aos poucos Na cabeça das pessoas Isso vai se tornando normal aos poucos Agora pisca e pisca não Pelo amor de Deus, tá amiga Se você segue aqui O cara umbanda Não põe a pisca Piscando pra mim Isso é pombagira Beleza, Creuza? Foi assim Isso que é umbanda é pra mim Umbanda é aprendizado Umbanda é conhecimento Umbanda é evolução Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar like E deixa aqui embaixo Se você Alguma coisa dessa aqui Que eu falei Você já sabia Você já sabia de alguma dessas coisas Já tinha se ligado disso Que olha Tem umas coisas aqui Que eu não tinha me ligado não Principalmente essa questão aí Do sobrenome O sobrenome Tem 20 mil sobrenomes De tranca rua Tem 20 mil qualidades De tranca rua Tava sabendo não Eu não tô sabendo lidar